Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer algumas informações ou pelo menos estimativas do que a gente pode esperar para o futuro SUV compacto que será o irmão do novo Citroën C3 nacional. Bom, segundo a Citroën já até confirmou, além do C3 que será lançado muito em breve ainda neste ano, o modelo será acompanhado por mais um produto em 2023 e outro irmão aí dentro do programa C-Cubed, também aí avançando para 2024. Esses três carros então, eles integram aí a mesma família construída sobre a plataforma CMP e esses três modelos, eles foram originalmente desenvolvidos para mercados emergentes. Tanto é que grande parte do desenvolvimento dessa nova linha de produtos da Citroën ficou a cargo da subsidiária da marca na Índia. Tanto C3 quanto esses outros dois novos produtos, eles serão fabricados em Porto Real, no Rio de Janeiro. Bom, enquanto então o C3 vai posicionar a Citroën no segmento de hatches compactos de uma forma bem original, considerando aí essa carroceria bem diferente do modelo mais alta, mais robusta e também com uma boa altura em relação ao solo, ele de fato será aí um produto bem singular dentro da categoria de hatches compactos e também de entrada. Já com esse segundo modelo, que então começará a ser produzido aqui no Brasil a partir de 2023, a Citroën vai atacar aí no segmento de SUVs compactos. Não seria exagero dizer que talvez esse novo modelo, ele deverá ser o sucessor do C4 Cactus aqui no mercado brasileiro, trazendo aí então um conteúdo bem mais interessante em relação ao modelo que hoje é produzido lá no Rio de Janeiro. Bom, segundo estimativas aí, a gente pode apostar aí que esse novo modelo, então esse SUV propriamente dito que integra aí a família do C3, ele deverá ter um comprimento aí na casa dos 4 metros e 30, então ele será posicionado de fato como um SUV compacto propriamente dito. Assim como a gente já encontra aí no C3, o SUV irmão de projeto, ele deverá apostar em uma carroceria bem mais robusta, também com uma altura em relação ao solo generosa. É fato que o consumidor, quem olha, quem considera a compra de um SUV compacto, deseja encontrar exatamente essa proposta mais robusta no veículo, né? Assim como a altura ali, a posição de dirigir mais elevada, uma altura mesmo do carro em relação ao solo também superior em relação aos carros convencionais, até para facilitar aí a transposição de buracos, lombadas, né? Então, tudo isso deve ser contemplado pelo projeto aí do SUV irmão do C3, né? Até porque na Índia também nós temos aí condições das vias muito parecidas com o que a gente encontra aqui no Brasil, né? Algumas vias aí mal pavimentadas, vias também aí de terra, sem o asfalto, né? Sem pavimento adequado, então são projetos aí pensados para realidades bem semelhantes. A gente ainda não sabe o que o SUV deverá trazer sob o capô, mas considerando que no caso do C3, algumas reportagens aí, algumas apurações trazendo informações ainda não confirmadas pela Citroën, né? Essas notícias aí de bastidores sinalizam que o hatch compacto deverá ter opções 1.0 e 1.6, as duas aí aspiradas. É muito provável que então o SUV, ele deverá contar com um motor 1.6, 16 válvulas aspirado nos seus catálogos de entrada, e quem sabe o motor 1.0 turbo aí que estreou no Fiat Pulse, né? Vale a pena lembrar que hoje é Citroën, a Fiat, a Peugeot, todas essas marcas integram aí o portfólio da Stellantis, então talvez o SUV possa compartilhar com o Pulse o motor aí 1.0 com turbo e injeção direta. Vale salientar que assim como o C3, o SUV e também esse terceiro produto que também será fabricado aqui no Brasil, eles foram concebidos tendo como algumas premissas o bom custo-benefício e também o baixo custo de manutenção e de propriedade como um todo. Então a gente pode esperar esses atributos também no SUV aí irmão do C3. Então por conta disso também o motor 1.0 turbo ajudaria até por uma questão tributária posicionar as versões aí topo de linha do SUV de uma forma mais competitiva no mercado. Então de fato essa nova família, esse programa aí chamado globalmente de C-Cubed, ele é muito, ele é fundamental para a Citroën aqui no Brasil, para a marca conseguir restabelecer aí posições de destaque aqui em termos de participação de mercado no Brasil. Então será uma família muito interessante e para quem gosta da marca, gosta desses atributos da Citroën, né? Que sempre se destacou pelo design mais arrojado, o cuidado ali com o acabamento interno. E se você então é fã aí da Citroën, gosta dessa proposta dos franceses na hora de conceber um carro e deseja um SUV compacto, talvez seja interessante aguardar até o ano que vem para nós conhecermos então como esse SUV chegará ao mercado. De qualquer forma, é mais uma iniciativa bem interessante da Citroën que vale a pena a gente acompanhar de perto. Então é isso aí amigos, eu gostaria de trazer aqui esse apanhado sobre as informações ainda extra-oficiais, é claro que nós conseguimos reunir aí sobre o SUV Irmão do C3 e a gente se encontra em breve. Um grande abraço!